A maior rede de franquias especializada em bolos, eu falo de sodia doces, são mais de 180 lojas, mais de 80 opções pra você e claro, tem pra todos os gostos, tem até aqueles mais light, né Jari? Isso. E por ser dia das crianças, tem uma mega promoção. O bolo de brigadeiro 2, de 41,90 o quilo, tá por apenas quanto, Jari? 37,90. Mas tem que falar que viu na rede do TV Shop e vai ter essa promoção, tá bom? Sempre tem novidade, lançamento, você pode vir, tomar um cafezinho, tem um salgadinho, um petisquinho e claro, o tradicional bolo da Sodier. Qual o lançamento desse mês? Teve um lançamento, o Chocotrufa, que é um ganache meio amargo com mousse de chocolate e morango. Que delícia, esse eu quero provar já, aqui pra falar que realmente vale a pena, eu tenho certeza que vale, você vai vir conferir aqui em Jacareí, qual é o endereço? Avenida Vareí, 313, telefone 3023 7241. As delícias da Sodier você encontra aqui em Jacareí, aproveite!